Fala, gente! Fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Sonic Sheen's Tapes, velho! Hoje, praticamente, a gente vai fazer a parada mais louca possível. Eu tô com uma parada aqui na mão que serve pra controlar qualquer coisa que eu quiser. E hoje, a gente vai controlar o Sonic Tapes e vamos diretamente a ter a cidade do Gary's Mod, onde tá praticamente lotada de soldados, velho! Então, o nosso objetivo vai ser esse, controlar o Sonic e matar todos esses soldados, velho! Os soldados que estão esperando a gente aparecer pra simplesmente eles tentarem acabar com a gente. Mas vai ser mesmo o esquema lá da história do Sonic, invadir a cidade e tentar eliminar todo mundo possível, velho! Mano, finalmente a gente vai descobrir como que é estar na pele do Sonic, velho! O bicho mais forte de todos, velho! Então, se é novo no canal, God Pop Play Time, FNAF, Jogstar em geral e muito mais! Se inscreve, ative o sininho que eu posso assistir os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve e buga, entra que todo dia tem vídeo. Lembrando vocês, Zou Choses, a data oficial de lançamento do jogo foi mudada pro dia 30. Então, não percam que dia 30 vai ter Zou Choses e talvez o novo trailer de Pop Play Time capítulo 4 oficial, mostrando o novo inimigo, mostrando tudo. Então, não perde que dia 30 vai ter muita, muita coisa. Ok. Hello! Hello, Sonic Tapes! Nossa senhora, você tá bonitinho, cara! Mano, eu tô louco, velho, pra te controlar, velho, e saber como que é matar todo mundo numa cidade, cara! Mano, eu tô louco pra saber... Olha a boquinha dele! Mano, que da hora, velho! Eu vou controlar essa boquita, velho! Ok. Ok, ok, ok. Deixa eu ficar aqui em cima da casa. Tá, ó. Tem uma cidade ali. Tem um lugar ali também. Tem um lugar aqui também. Dá pra controlar o trilhado, velho? What the fuck? Mas dá pra controlar tudo, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa pra ver onde que tem soldados. Ó, tem soldado aqui também. Os caras tá louco me esperando, velho. Estão loucos me esperando. Nossa, tem muito aqui também, velho. Olha isso. Tem muito soldado aqui também, velho. Tem soldado até lá dentro, mano. Talvez eu vou ter que diminuir o tamanho do Sonic pra entrar dentro da casa, velho. Mas tudo bem. Só bora, velho. Só bora controlá-lo e só bora... Ó, tem gente aqui também, velho. Mano, do lado, velho. É o primeiro lugar que eu vou, velho. Esse vai ser o primeiro lugar que eu vou, velho. Para, tio, mano. Controla aqui o Sonic. Nossa, olha isso, velho. Olha isso, mano. Tá totalmente controlado, velho. Qual que é o poder dele? Deixa eu ver os poderes dele. Caramba, é um super soco. Olha isso, cara. Ele suga todo mundo, mano. O que é isso? Eu consigo correr? Dá pra... Nossa! É, meus amigos. Eu acho que não vai ser... Nossa, eu pisei em nenhum aqui, velho. Mano, é por isso que simplesmente na história o pessoal fala que a gente pisa neles, né? Hello! Vocês podem atirar à vontade, senhor. Eu sou o Sonic Tapes, cara. Vocês podem atirar à vontade. Não vai acontecer nada. Toma! Caramba, velho. Eu desintegrei todo mundo, velho. Eu usei praticamente essa parada pra sugar os personagens, ó. Ele sugou pra tudo dentro da boca dele, mano. Então é isso que ele faz. Além dele pisar nas pessoas, ele também vai lá e suga a pessoa pra dentro da boca dele e devora a pessoa, tá ali. Olha, eu vou ter um cara aqui. Eu vou sugar ele. Caramba, velho. Olha isso, mano. Eu consigo correr por tudo, cara. Eu vou correr pela água porque eu sou um Sonic Aquático. Eu tô chegando ali. Eu vou bem quietinho pra eles não ver que eu tô chegando, velho. Calma. Calma. Acho que eles vão... Me viram, me viram, me viram, me viram. Calma. Corre pro outro lado. Corre pro outro lado. Calma. Vamos, 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 vamos pelo meio do mato aqui. Sobe aqui. Corre pra cá. Nossa. Caramba, velho. Eliminamos todos, velho. Todos. Não sobrou um aqui, velho. Ok, tem ali agora, mano. Só bora. Ali eu tô preocupado porque ali tem muito cara, velho. Tem muito cara mesmo. Acho que até torreta tem ali, tá ligado? Olha isso, mano. Olha isso. Tá lotado de máquinas também. Eu tô chegando. Caramba, velho. Sei lá, são máquinas alienígenas. O que eu posso fazer aqui? Toma. Meu Deus, ele sugou tudo. Mano, até travou. Mano, ele sugou tudo. Até as máquinas, velho. Tem umas voadoras lá em cima. Eu consigo entrar aqui, deixa eu ver. Pula, Sonic, pula. Eu não consigo pular, velho. Ele é muito pequenininho. Tá, mas eu vou tentar pular aqui, ó. Não dá pra pular, velho. Olha isso, tá cheio de máquinas. O que é isso? Meu Deus, tá cheio de alienígenas aqui dentro, homem. Calma, calma, calma. Eu vou tentar dar a volta. Calma, eu vou tentar dar a volta. Vamos ver se tem alguma entrada por aqui, velho. Caramba, tem... Olha isso! Uou! Nossa senhora! Mano, a gente devorou todo mundo, mens. Olha isso, velho. A boca dele tá cheia de sangue. Calma, calma, calma. Eu vou tentar dar a volta por aqui, velho. Eu quero saber como que eu entro lá dentro pra destruir essas máquinas, velho. Será que é que abre? Vou tentar, vou tentar. Abriu, abriu, abriu. Calma, 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 calma. Desativa aqui. Beleza, abriu. Deixa eu só colocar aqui o controle de novo. Boa. Boa. Entramos, velho. Eu tô sofrendo um monte de ataque laser aqui. Sai. Nossa senhora! Destruiu. Eu tô puxando as naves. Olha isso, velho. Toma! O que é isso? Só tô soltando bola de raio em mim, velho. Puxa as naves, puxa as naves. Boa. Mano, eu tô mordendo as naves. Olha isso. Mano, eu tô mordendo as naves, velho. Caramba! Mano, é muito forte. Eu acho que é o mais forte que a gente já trouxe controlando aqui, velho. É muito forte controlar o Sonic. Será que os caras lá de dentro tão mortos, velho? Olha isso, mano. Dá pra ver dentro da boca dele, velho. Caramba, a gente devorou todo mundo, velho. Olha isso, mano. E sugamos também as naves, velho. Praticamente conseguimos destruir todas as naves, velho. Bora. Caramba, a gente já destruiu aquela parte. A gente já destruiu essa parte. Agora falta a gente destruir a maior cidade do game, velho. Que no caso é aquela cidade dele. Deixa eu ativar pensamento que foi o Sonic. Eu saio matando todo mundo até matar eu. Ok, ele tá ali. E aqui tá a maior cidade em todo o jogo, velho. Lotado de soldados. Então vai ser nessa cidade que a gente vai praticamente destruir tudo, velho. Segundo a história do Sonic, ele invade uma cidade e nessa cidade é a cidade que ele acaba matando todo mundo, tá ligado? Então é essa cidade que a gente vai invadir e vamos destruir todo mundo que tá aqui. O soldado já tá até esperando eu. Hello, man. Hi. Só bora. Controlar ele aqui de volta. Calma. Vou pegar aqui o possessor de novo. Vamos lá, Soniczito, velho. Vamos lá, velho. Olha aquela cidade, velho. Tá lotada de coisa. É assim que você gosta, né, Sonic? Aqui, lotado de bicho pra você devorar, mano. Então só bora. Calma, calma. Eu tô preocupado, velho. Porque dentro daquela cidade tem muita coisa, velho. No soldado tem helicóptero. Chegou o helicóptero, chegou um monte de coisa. Eu vou tentar ir aqui por trás. Meu Deus, eu travei na árvore, velho. Meu Deus, eu travei na árvore. Deu certo, deu certo. Bora. Calma. Deixa eu pensar, velho. Como que eu vou entrar nessa cidade, velho? Porque tá muito medonha essa cidade, velho. E eu tô na versão pequena do Sonic Tapes, cara. Eu não tô na versão grande, tá ligado? Vamos lá. Eu já desativei o pensamento, velho. Boa. Calma. Eu vou bem no tio, velho. Eu tenho que ir bem quietinho, velho. Pra ninguém me pegar desprevido. Deixa eu tomar um cafezito. Calma. Mano, olha o tanto, velho. Olha o tanto de nave que tá ali dentro, velho. Eu tô preocupado, velho. Porque essas naves podem me matar. Caramba! Corre! Corre! Caramba, velho! É muito tiro! Calma, 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 calma. Corre, passei, passei correndo, passei correndo. Ok, deu certo. Fugi, 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 fugi. Meu Deus, não para as balas! Pois é, o helicóptero tá mirando em mim, velho. Calma aí, calma aí. Eu preciso pensar de um jeito de entrar lá, velho. Porque tem muito helicóptero ali. Isso tá sendo monitorado 100% a cidade. Calma aí. Eu vou chegar lá e vou usar a parada de sugar os personagens. Talvez sugando eles, puxando eles pra dentro da minha boca, eu consigo matar pelo menos os helicópteros. Nossa Senhora! Caramba, velho! Olha aí essas naves! Não para de atirar! Puxa de novo! Caramba! Dá um soco no chão! Vamos, 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 vamos! Caramba! Puxa de novo! Nossa Senhora, velho! A nave passando pelos... Eu vou tentar trazê-las longe, velho. Talvez eu trazê-las longe, eu consiga entrar na cidade sem sofrer, tá ligado? Calma aí, calma. Elas tão metendo bala, velho. Elas tão metendo bala. Puxa de novo. Não tá puxando, velho! Elas tão estabilizadas! Caramba! Morde! Bate, bate, bate! Eu tô preso, velho. Eu tô preso, mano. Eu tô preso nas naves, velho. Meu Deus, me ajuda. O que eu faço, velho? Eu tô totalmente preso nas naves, velho. Meu boneco tá se afogando, velho. Ele tá dentro da água. Mano, ele tá totalmente dentro da água preso nas naves, velho. Se liga. Senhor, eu vou te ajudar. Calma. Tira essa nave. Tira essa nave. Boa, 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 boa! Ele tá solto, velho. Ele tá solto! Controla ele, controla ele, controla ele. Rápido! Controlado! Caramba, velho. Vamos correr agora pra cidade, velho. Aproveita que as naves tá tudo lá de fora. Vamos, 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 vamos. Toma! Só toma, velho. Meu Deus, é muita bala e muita gente, velho. Calma. Conseguimos sugar todos os personagens que estavam aqui. Vou passar aqui por baixo. Calma. Ah! Toma! Toma! Pisa neles! Pisa neles! Boa, 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 boa! Boa, velho! Todo mundo tava embaixo e foi eliminado, velho. Meu Deus, tem gente em cima, velho. Mano, como que eu vou subir em cima agora, velho? Eu não consigo, mano. Eu não consigo subir, velho. Sério, eu não consigo subir, velho. Meu boneco até bulgou aqui na parede. Eu não consigo subir. Calma, eu preciso arrumar um jeito de subir na parte de cima ali, velho. E as naves estão todas aqui me seguindo ainda. Calma! Vai pra cá. Desvia dos tiros, ok. Desviei, beleza. E agora a gente precisa arrumar um jeito de subir na parte de cima do prédio. O único jeito de subir é simplesmente invocando o Taz e controlando o Taz, porque o Taz acaba voando, né? Então acho que eu vou ter que fazer isso, velho. Vou deixar o Sonic aqui quietinho de boa. Beleza, vou sair dele. Vamos lá. E vou invocar o nosso querido Taz, velho. Que com certeza o Taz venceria muito mais fácil os personagens que estão no lado de cima, velho. É praticamente um conjunto de amizade aqui a parada. Vou deixar ele um pouco menor, porque ele tá muito grande desse jeito. Calma, vai pra baixo, Taz. Agora eu quero ver, velho. Agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver, velho. Eu tô com um personagem que voa, velho. Só bora. Calma, eu tenho que desativar o pensamento aqui. Boa. Caramba, velho. Eu consigo voar, mano. Isso é loucura. Olha isso. Caramba, velho. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, velho. Calma aí, eu vou tentar subir por aqui, ó. Sai daqui, helicóptero! Calma aí, eu vou tentar subir, velho. Não tá dando, não tá dando, não tá dando. Calma. Caramba, ele é muito grande, velho, também, mano. Ele é muito gigantesco, cara. Ele é muito gigantesco. Você não consegue subir, tá ligado? Olha isso. Tão atirando o Sonic ali, velho. Então é o seguinte, é o negócio seguinte. Já que não tá dando pra subir, eu vou invocar um em cima, velho. Meu Deus, ele tá vindo em mim. Calma, 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 calma. Vou tentar trazer esse pra cá, velho. Pra ajudar ele. Trazer ele pra cá. Olha isso, olha isso! Nossa, até eu fui pego, velho. Até eu fui pego pela parada dele, mano. Até eu fui pego, velho. Não tive chance, mano. Eu morri na hora. Olha as balas rolando. Caramba, velho. Olha isso, mens. Tem mais cara aqui, tem mais cara aqui. Calma, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Já que eu não tô conseguindo, eu te ajudo, velho. Só não me mata, cara. Nossa senhora! Olha isso, velho. Ele pulou no outro prédio. Caramba, velho. Matou eu de novo, velho. É muito forte, velho. Praticamente a parada dele que ele solta pela boca. Essa onda sonora pega em tudo, tá ligado? E olha isso, cara. Olha essa parada, mano. É muito bicho, velho. É muito bicho, mano. Olha isso, velho. Mano, olha isso, velho. Que loucura, velho. Que loucura, velho. E ele matou todo mundo da cidade. Não teve um, velho. Tinha em cima, tinha embaixo. Mas ele matou todo mundo da cidade. Agora a gente sabe como que foi a destruição diretamente da cidade. Quando praticamente o Sonic Tapes invadiu junto com o Tails Tape dentro da cidade. Eles destruíram tudo, velho. Destruíram tudo, mano. As máquinas ali só estão sobrevivendo porque simplesmente são máquinas. Porque senão já era pra estar morto também, mano. Deixa eu só controlar esse Taz aqui. Esse Tails. Olha isso, mano. Nossa Senhora, eu tô tomando muita bala, velho. Olha aí, olha o tanto de sangue que tá voando, mano. Eu não consigo ter ideia que eu sou muito grande, velho. Eu sou muito grande, mano. Deixa eu correr pro outro lado. Calma. Olha isso, velho. Olha o tamanho da boca desse bicho, mano. O bicho é de... Oh! Eu joguei longe o helicóptero. Faça aqui. Ó, ó. Que isso, mano. A gente tá controlando o Tails e estamos invadindo a cidade, velho. Caramba, mano. Que loucura. É muito bom, mano. É muito bom, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. E agora, só pra finalizar, pra ajudar. As pessoas da cidade. Vou ter que eliminá-lo. Eu acho que esse não dá pra eliminar, não, velho. Tem que ser outra arma. Essa daqui, talvez. Pou. Não dá pra eliminar nada essa arma. Eliminei. Boa. Tails morto. E cadê o Soniczito? Será que eu preciso derrubar os helicópteros também? Os helicópteros não derrubam, velho. Tem que eliminar o Sonic agora, velho. É o único que tá vivo. Calma, calma, calma. Tô com medo de entrar... Ai! Tô com medo de entrar no meio dessas balas e morrer, velho. Deixa eu tentar ir pra esquerda aqui, ó. Boa! Sorry! Sorry, Sonic! Sorry, Tails! Meu Deus, tão tirando em mim! Corre! Caramba, desvia! Meu Deus, eu acertar um tiro, men. Haha! WTF? Calma, eu preciso achar um lugar seguro, velho. Aqui, um lugar seguro. Boa. Entra, 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 entra. Se esconde. Boa, velho. Que loucura. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Controlamos o Tails e controlamos também o Sonic Tapes. Destruímos toda a cidade, matando todos os soldados que lá estavam. E é isso, men. Então, é isso que o Sonic Tapes faz quando ele chega numa cidade. Ele acaba eliminando tudo que ele quer. Então, é isso. Obrigado por tudo. Valeu. Falou. E foi. Se inscreve no canal, ative o seu link que eu posso assistir todos os dias a meio dia, hein. Fui. Tchau, tchau, tchau.